Agora eu vou entrevistar o acordeon do Gabriel. Ô, acordeon, eu posso te chamar de sanfoninha? Posso. Você toca uma musiquinha pras crianças. Ô, sanfoninha, você sempre toca assim em festas? O seu som é sempre assim festivo? Ou você também consegue tocar músicas tristes? Então toca uma música triste. Que legal. E, sanfoninha, esse fole que abre e fecha aqui dentro, até onde que ele abre e fecha? Cuidado, cuidado, você pode rasgar. Agora fecha. Uau, parece que ela respira. Ô, sanfoninha, é verdade que se o Gabriel dormir, você continua tocando sozinha? Que espertinha, ele pode descansar que ela vai sozinha. Ô, sanfoninha, você que tocou bichinho, toca um pouquinho agora a música do bichinho sem zabumba, sem contrabaixo, sem violão e sem canto. Só você sozinha, sozinha. Ô, sanfoninha, só aquela mão esquerda, o que que ela tá fazendo nessa música? Que você só ficou pulando aí. Eu quero ver se você tá tocando os botõezinhos direitinho. Ô, sanfoninha, qual que é o seu som mais grave, o mais gordão grave? Puxa, parece um... um... sei lá o quê. E qual é o seu som mais agudo? Puxa, parece umas flautinhas. Ô, sanfoninha, antes de você ir embora, você pode tocar uma música de tchau pras crianças? Música Amém.